Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me pregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me pregando Hoje estou fazendo um ano e meio, amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sujeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer amor Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me pregando Não sei não, assim eu acabo me pregando Não sei não, assim eu acabo me pregando E vim pro céu, pro céu Pro céu, pro céu E vim pro céu, pro céu Não sei não, assim eu acabo me pregando Não sei não, assim eu acabo me pregando Não sei não, assim eu acabo me pregando Não sei não, assim eu acabo me pregando